A dona Maristela está acompanhando a irmã desde que ela chegou ao Cais Vila Nova. A Francisca já enfrentou um câncer e agora está com uma trombose na perna. Ela corre o risco de ter que amputar por não ter o tratamento correto. A situação dela é grave, muito grave, porque ela está com trombose na perna e eu já fui informada de que se não tratar com urgência, leva até a morte. A dona Francisca está internada aqui no Cais, que não é um lugar para poder receber pacientes para a internação. Há cerca de 12 dias, a senhora me disse que vocês estão tentando desde então uma transferência para um hospital específico, mas não consegue. Não consegue, de maneira alguma. Já tentamos de vários jeitos, Cais, Amendoeira, o posto de saúde onde ela foi também. Aqui já está há 12 dias e nada, não sai vaga de lado nenhum. E ela tem que ir para onde? HGG é o Hospital das Clínicas, que foi o que eu fui informada que tem esse médico lá, né? Que é o médico que cura de trombose. O que a família pede é uma atenção especial da Secretaria de Saúde de Goiânia para que a Francisca tenha o tratamento que ela precisa. Aonde fala, vai em tal lugar a gente vai, mas não consegue nada. O mais rápido possível, para ver se ela ainda consegue se tratar.